Ele tem cara de quem tá ouvindo Eye of the Tiger Man, certeza que ele curte eletrônica Entrevista de emprego Gostosa de decote e shortinho curto Cara que fez três faculdades Sempre gostei de você, Kent Modesto, humilde, atrapalhado, humano O oposto do Superman Pergunto para uma criança quanto é 1 mais 1 a criança Agora quanto é 1 milhão mais 1 milhão A criança